Juiz de Fora confirmou nesta quinta-feira, 16 de julho, mais uma morte por Covid-19. Uma idosa de 70 anos que tinha doença cardiovascular crônica, diabetes e asma morreu nesta quarta-feira. Vamos aos dados atualizados sobre o coronavírus. Segundo a Prefeitura, o município tem 11.076 casos suspeitos e 2.993 confirmados. 90 mortes foram confirmadas e duas estão em investigação. No boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, Juiz de Fora aparece com confirmação de 2.674 casos e 79 óbitos. Desde o início da pandemia, Minas Gerais registrou 84.470 casos e 1.834 mortes por Covid-19. 57.930 pacientes se recuperaram da doença. A partir do próximo sábado, Juiz de Fora e as cidades da macro-região sudeste vão avançar dentro do programa Minas Consciente, passando da onda verde para a branca. Com a medida, entre os estabelecimentos que voltam a funcionar, estão as autoescolas, as floriculturas, lojas de tecido e de móveis, de materiais esportivos, de armas e de fogos de artifício. A decisão pode ser revista pelo governo do Estado caso a região apresente dificuldades até o sábado.